Passam bem os dois homens que estavam em um caminhão que caiu de um viaduto hoje em Catanduva. Felizmente o acidente teve pouca gravidade, mas as imagens são impressionantes. O veículo, carregado com refrigerantes, estava na rodovia Washington Luiz quando foi atingido na traseira por outro caminhão. O motorista perdeu o controle da direção, caiu dos seis metros de altura que separam uma estrada da outra e ainda atravessou duas pistas. O caminhoneiro e o ajudante foram socorridos, mas apenas com ferimentos leves. Com a confusão, parte da carga de refrigerantes foi saqueada.